Música Segundo informações dos beneficiários do Bolsa Família que possuem crianças entre 6 e 17 anos que ainda estão estudando deverão informar a mudança de escola e demais informações juntamente aos dados do Cadastro Único. O objetivo do governo com essa solicitação é acompanhar a frequência dos alunos nas escolas. Outros itens também devem ser atualizados para quem recebe o benefício, como mudança de endereço, aumento ou diminuição de renda, nascimento ou morte de alguém da família, entre outros. A atualização dos dados deve ser feita obrigatoriamente a cada dois anos, caso não seja feita o benefício pode ser suspenso pelo governo. Música Música Música